Bom dia, bom dia, terceiro dia em Barcelona aqui, dia segunda-feira. Vamos aproveitar então pra finalmente fazer um aquele digging. Uma das lojas de discos mais conhecidas aqui de Barcelona fica logo aqui, Poucos Métodos, Macbeth. Discos Paradiso, tem coisa boa aqui, vamos conferir. Poucos Métodos A segunda dica pra caçar discos, pra você que quer passar por Barcelona e quiser comprar vinil, fica nessa ruazinha aqui, tem duas lojas bem bacanas, chega aí. Poucos Métodos A outra lojinha aqui, logo do lado, vizinha, chama Wawa, vou mostrar. Então, continuando aqui, caminhada, rolê jovem, vamos chegar no Pico aqui, que é bem famoso. É um mercado aqui popular, bacana pra comer. Vamos dar só um look aí geral. Tchau. 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 Vamos continuar que eu me lembro e tem mais loja que diz. Então, aqui mesmo, essa aqui, diz que os impactos importam de uma cara. Então, o roteiro de caça é disco, muito bom. Visitamos todos os relógios que eu conheço por aqui. Se você vier a Barcelona, tá aqui a dica. Valeu, keep digging. Então, estamos aqui na Praça de Catalunha, que é bem no início ali da La Ramblas. A gente vai estar procurando aqui agora o Passeio de Grácia. Skateboard, aldeia. E, da última vez, cara, fiquei tão envolvidão em só Skateboard na menção. Que, pô, em Barcelona, você vir aqui e não visitar uma obra de Gaudí. Pô, fala sério, né? E foi exatamente o que eu não fiz. Então, vamos ali agora procurar esse prédio aí famosão. Gaudí, arquitetura clássica aqui de Barcelona. Vamos lá dar um check it out. Então, chegamos aqui. Arquitetura bem única, bem característica do Gaudí. Essa aqui, pelo visto, se chama Casa Batulú. Gaudí, Barcelona. Maneiríssimo. Mas parece que tem outra, tem outro pico que dá pra ver, outra casa dele aí. Vamos procurar saber. Chegando aqui, essa aqui é outra obra famosa do mestre Gaudí. La Pedreira. Então, valeu a pena aí subir esse ladeirão aí pra conferir as duas obras aí do Gaudí dessa vez. Mesmo que só por fora. Mas, o que te falar? Melhor ainda vai ser descer esse ladeirão aí de Skate. Vambora. Paramos aqui no bar, que parece que tá rolando uma parada cabreira aí. É isso que tá rolando ali, ó. Chegando. O que é isso, mano? O que é isso?